Olá, tudo bem, Bruno? Tudo bom? Tudo bom, prazer, né, Bruno? É, prazer depois de muitos anos, né? É verdade. Quando eu ouvi, a última vez que eu vi você, você era bem menino. É verdade, né? Tem alguns anos já ter sido lá no Curicica, né? Ah, não podemos lembrar essas coisas não, Bruno, não vou achar que eu tô ficando velha. A minha mãe tá aqui no live. Bom, gente, estamos aqui então agora ao vivo com a doutora Margarete Dalcomo. É Dalcomo que se fala? Exatamente. É, biologista, pesquisadora da Fiocruz, uma grande especialista nisso tudo que tá acontecendo. É, colega de trabalho da minha mãe, falei no live passado, minha mãe também é mestre doutora em epidemiologia. Conheço, como a doutora Margarete falou agora, conheço ela desde criança, embora tenha muitos anos que a gente não se encontre, né? Pena que a gente se encontre nas circunstâncias. Minha mãe também, faz tempo que eu não a vejo. Ela tá aqui. Uma alegria saber que ela tá bem. Depois deixa eu ver o rostinho. Não, ela tá em Floripa, né? Ela tá aqui no live. Ah, tá lá em Floripa. Tá bom, tá bom. Tá bom. Então, doutora Margarete, assim, eu tô sentindo que um assunto que vai ser muito quente essa semana é o isolamento vertical, né? Eu fui acompanhando as notícias hoje, tá enlouquecido, tá uma defesa econômica muito forte, muitas pessoas se posicionando, Trump retuitando sobre esse tipo de postura. O que que é o isolamento vertical, pra quem não sabe do que se trata? O isolamento vertical, na verdade, é um isolamento compulsório, Bruno, sabe? É um isolamento que você tem que separar realmente as pessoas, assegurando que, ao estarem isoladas do contato social, elas estejam, digamos assim, protegidas contra a disseminação de um novo patógeno, que é o coronavírus, de alta contagiosidade. Então, assim, isso é o isolamento compulsório, quando a pessoa tem qualquer resistência a não fazer um isolamento voluntário, digamos assim, né? Quer dizer, ele é diferente daquele isolamento que você simplesmente diz, olha, é desejável que você o faça, e aí alguém resiste a fazê-lo, entendeu? Então, aí você toma medidas mais coercitivas, e eu acho que nessa situação, considerando a cultura brasileira, que é indisciplinada pela nossa própria natureza, Bruno, eu acho que é importante que essas medidas sejam tomadas, sim, sabe? Então, acho que eu posso estar fazendo uma confusão aqui, porque o que eu vi o termo ser usado hoje como isolamento vertical é no sentido de isolar apenas o grupo de risco, liberar o resto da população para ir para a rua, ficam os idosos em casa ou quem tiver condições pré-existentes, e a vida segue. Acho que é um pouco parecido com a imunidade em rebanho, que a Inglaterra... Não, isso é uma outra categoria, Bruno, isso é uma outra categoria, que é o que os ingleses quiseram, num determinado momento, fazer, que é a chamada Herb Immunity, né? Que a pessoa, você deixa todo mundo se infectar para poder ganhar imunidade, mas os próprios ingleses já reviram essa posição, e não vão mais fazer isso, eles não vão mais fazer isso. Hoje está em lockdown, né? Inglaterra entrou em lockdown hoje, junto com a... Exatamente, porque o próprio primeiro-ministro já reviu essa posição, Johnson já reviu, viu que era muito arriscado, porque isso funciona quando é vacina, mas quando é uma doença de um patógeno novo, isso é muito arriscado. Então, assim, não é uma coisa recomendável. Então, eu não sei como é que é o nome do que está sendo dito hoje, além dessa, da Herb Immunity, que é a imunidade em rebanho, que é essa questão, que foi o que o Trump falou hoje, começou a retwittar comentários sobre isso, e hoje já apareceu, desde vídeo do Roberto Justus defendendo isso, eu acabei de ver um post no Instagram do Claude Troagro, o cozinheiro, também falando sobre isso, sobre vamos isolar só quem é grupo de risco, e todo mundo vai para a rua, seguir a vida, economia volta, acho que nem com essa intenção de imunizar todo mundo, é simplesmente, quase ninguém vai ter nada, o grupo de risco está isolado, eles que esperem a vacina e a economia não para. Qual é o risco se isso for de fato implementado? Mas isso não deve ser implementado, Bruno. A chance de que isso seja implementada no nosso país é muito pequena, eu não ouvi esse rumor, a não ser comentários específicos de algumas pessoas. Todo mundo tem direito de dizer o que quiser e o que pensar agora, como medida governamental, medida de saúde pública, o que se está recomendando no nosso país é que seja feito isolamento social, sim, e que inclusive medidas coercitivas para que isso seja cumprido, sejam tomadas. E eu particularmente defendo, porque nós temos hoje, quer dizer, uma situação que já é de muito risco, eu diria que é assim uma bomba relógio, né, Bruno, que são as áreas de comunidade. Só na cidade do Rio de Janeiro, nós temos dois milhões de pessoas que vivem em comunidade. Então, nesse grupo de população, nós também não podemos fazer proselitismo de dizer, olha, tem que ter o isolamento vertical, o isolamento coercitivo e tal, porque isso é irreal, isso não existe. Aquelas pessoas vivem na mesma casa com seis, sete, oito pessoas. Como é que você pode falar em alguém ficar isolado, estando doente ou não? É impossível. Por isso é que eu já disse várias vezes na grande mídia, e vou repetir aqui, hoje eu acho que nessa situação de iniquidade do Brasil e numa situação epidêmica como nós estamos vivendo, o que nós temos que fazer é fazer um pouco essa divisão do bolo, entendeu? Ou seja, ser assistencialista pontualmente nesse momento e fazer chegar a essas comunidades, a essas populações, condições mínimas para que elas tenham dignidade nesse momento de controlar a doença, de higiene, de limpeza, de água potável, etc. Isso eu acho que é uma medida muito mais até importante do que fazer esse discurso desse isolamento, que para a classe média funciona, mas que para esses dispossuídos não. Exatamente, estamos na realidade totalmente diferente. Acho que é o primeiro país com comunidades pobres nas circunstâncias que a gente tem aqui no Brasil com esse tipo de, com essa doença chegando forte, né? Acho que a gente é o primeiro país nessas condições. A Índia conseguiu dar uma driblada, não foi? Lá não chegou a ser tão grave ainda. A Índia tem uma situação de cultura onde as famílias moram, em geral, todas juntas, na mesma casa ou em casas contíguas, etc. E, de certa maneira, estão conseguindo fazer o isolamento social. Encontraram algumas modalidades próprias. E é muito surpreendente até que não tenha eclodido na Índia, como eclodiu em outros locais. É, o que eu acho que eu estou tentando entender aqui, de certa forma, é assim, porque está com muita coisa acontecendo. Eu imagino a corredir que a senhora deve estar hoje, esses dias todos, né? Atendendo e dando entrevista, informando todo mundo. Mas, realmente, essa conversa da parte econômica, assim, até onde esse chique puxa da economia, vai aceitar a derrota para a saúde. Eu fico pensando quanto tempo vai durar essa quarentena, vai ser sustentável essa quarentena. Meus grupos de WhatsApp hoje já tinha muito disso. Muitas de empresários, gente que tem negócio e falando, cara, não tem como, eu vou quebrar, não tem jeito. E aí, o Brasil, por ser mais complacente, talvez daqui a pouco, ah, cara, vou para a rua. É, mas aí eu acho, Bruno, né? Eu não sei, eu não creio que isso vai acontecer, porque há todo um, digamos assim, eu acho que está havendo nesse momento. Eu acho, assim, em última análise, o Brasil não vai sair dessa epidemia, Bruno, igual. Não sai. Não há, o impacto é muito grande, não é só o impacto econômico, é o impacto cultural também. Eu acho que está havendo, eu tenho participado, eu fiz entrevista, inclusive, de maneira muito aberta com o Luciano Huck, por exemplo, que tem uma ação com empresários, etc. Eu disse, esse é o momento de dividir o bolo. O Brasil tem uma situação de exclusão e de concentração de renda que é tão iníqua, tão vergonhosa, Bruno, que esse é o momento que os empresários, a classe dominante que detém, seis ou sete brasileiros detêm a renda de 100 milhões de pessoas. Esse é o momento que nós precisamos olhar, quer dizer, ainda que paguemos um preço humano altíssimo, porque essa epidemia vai, sem dúvida nenhuma, levar muitos brasileiros, nós não temos a menor dúvida. Enquanto ela está na classe média chegando da Europa e da Ásia, a mortalidade está muito pequena, mas a hora que ela bater nas comunidades, nas comunidades de São Paulo, das periferias. Não tenho a menor dúvida disso. Não creio que cheguemos a ter uma situação como a da Itália, por uma questão de faixa etária dos pacientes de lá, mas eu não tenho dúvida de que o impacto, digamos assim, o impacto humano será muito grande. E é uma oportunidade que a história está nos dando, de certa maneira, de modificar um pouco esse comportamento de tanta concentração de renda. Mas, assim, eu não sou a pessoa ideal para dizer se vai mudar o comportamento e tal. Agora, eu acho que o impacto econômico, eu acho que vai ter muita quebra, eu acho que desde a quebra de 29 nós não vamos ver alguma coisa do impacto dessa epidemia. Isso é o que eu tenho ouvido de todos os economistas que eu tenho escutado falar. É, o meu grande receio mesmo é a hora que a economia acabar vencendo a batalha. Muita gente mandando vários comentários aqui, doutora Margareth, elogiando muito o seu trabalho, dizendo que gosta muito de ouvir a senhora falar. Gente, vamos aproveitar que ela está aqui, usa a setinha embaixo, dá a botinha, chama mais gente. Um outro assunto que eu ia falar é sobre a hidroxicloroquina, que a senhora tem falado bastante sobre isso, mas eu tenho alguns amigos comentando bastante a respeito, né? Um cara que se tratou e teve um... Na verdade, tomou um coquetel com clavulim, clavulmanic, azitromicina, assim, várias coisas e diz que é isso. Tem um paper do Sírio-Libanês rodando, que as pessoas mandam pelo WhatsApp sem ler, mas o próprio paper diz que dos 17 pacientes, 16 não tinha dado publicado e era um estudo que não tinha validade. E aí fala, agora teve um outro hoje que eu vi, que é um outro estudo com 20 pacientes, e diz que quatro tiveram pior, inclusive um óbito. O que é a verdade desse produto da coloquina? Isso é verdade, não é? Isso é uma cura? Isso é para quem está quase morrendo, vai se tentar? Qual é o uso disso real? Olha só, Bruno, nós quando nos reunimos, o grupo de especialistas, a convite do Ministério da Saúde, há duas semanas atrás, nós tomamos a decisão, a opção, digamos assim, nós que eu estou dizendo, os médicos, os epidemiologistas, os clínicos, pneumo-infectologistas, pediatras, obstetras, todos aqueles que ali estavam, de não recomendar nenhum tipo de tratamento para a Covid-19 no Brasil, até que saíssem resultados robustos dos estudos que estão em curso. Existe um site, um local que se chama Clinical Trials, onde são depositados e registrados todos os estudos de pesquisa clínica que sejam considerados, digamos assim, aprovados. Nesse site só existem, até o momento, cinco estudos clínicos registrados, dos quais quatro ainda não recrutando pacientes, e um recrutando pacientes, que é o da China, que é um estudo de grande número de pacientes, com quase 20 mil pessoas, que é um estudo pragmático, porque o tratamento é por curto tempo, é por duas a três semanas, no qual eles estão utilizando para casos muito graves de Covid-19, com pneumonia grave, colocada em ventilação mecânica, para os quais não há nenhuma outra opção terapêutica, eles estão utilizando alguns tratamentos, então, usam associação de dois antivirais, usam associação de antivirais com hidroxicloroquina, usam hidroxicloroquina com azitromicina, que é um outro antimicrobiano, então, esse estudo deverá ter seus resultados colocados em publicação dentro de aproximadamente dois meses, um mês e meio a dois. Então, esse é um estudo robusto, registrado, de pesquisa clínica, e que nós vamos aguardar esse resultado pelo grande número, inclusive, de pacientes incluídos. O que está ocorrendo no Brasil, dado aos resultados in vitro, que foram publicados, e um único trabalho com 40 pacientes, com uma metodologia extremamente questionável, que é um trabalho francês, que foi, de maneira, a meu juízo, muito infeliz comentado pelo presidente Trump, e que foi duramente criticado como um desserviço à comunidade acadêmica e internacional, porque ele citou esse trabalho como sendo um trabalho, digamos assim, paradigmático e de boa qualidade, e, na verdade, o trabalho não resiste metodologicamente a uma boa crítica. Essa é que é a verdade, o trabalho compara grupos desiguais, então, portanto, assim, esse trabalho não permite que nós defendamos esse esquema de tratamento com a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina é um fármaco utilizado para tratamento de doenças autoimunes, arfite reumatoide, núcleos eritematoso sistêmicos. Há muito tempo ele é um fármaco de uso contínuo, controlado, porque ele tem alguns efeitos colaterais. Então, assim, isso, resumidamente, é a história. Por que que isso ficou objeto de tanta coisa? Porque, efetivamente, está sendo usado em tratamento de paciente grave na rede privada, inclusive no Brasil. Mas isso não é pesquisa clínica. Isso é o chamado uso off-label, ou uso compassionate. Então, essa é a modalidade de tratamento. Então, isso não permite que nós façamos grandes conclusões a partir dessa experiência. Deu para entender? Deu para... Ficou muito claro. Eu espero que as pessoas tenham prestado atenção nisso que a senhora falou agora, que foi muito importante. Agora, uma pessoa fez uma coisa interessante aqui, que é estar em conjunto de duas coisas. Uma é o que nos aguarda em termos de... Ana, do pico. O que são essas duas próximas semanas? A gente está na rua. Muitos idosos na rua. E aí, uma pessoa perguntou aqui, queria saber se, quando a gente chegar nessas semanas críticas, que está sendo tão falada, vai ser por igual no país ou vai ser por região? A gente vai ter um grande pico por região ou é lá para o país de uma vez só? Como é que vai se dar isso no país que está no Brasil? Não, eu acho que o Brasil, sendo um país continental como é, Bruno, eu acho que haverá diferenças regionais importantes, sem dúvida nenhuma. Acho que as grandes cidades, a região sudeste do Brasil, São Paulo, que é onde se concentra o maior número de casos, eu acho que vai ser muito desigual. A região norte, com a população esparça, sem grandes concentrações urbanas, acho que sim. Acho que a epidemia não vai se dar de maneira igual no Brasil. Vai ser. Então, a gente vai ficar tendo vários ciclos. Isso me traz uma outra pergunta aqui em relação às ondas, que são chamadas. Eu estou vendo bastante confusão em algumas pessoas entenderem o seguinte. A gente vai ter uma primeira onda, que é um grande surto, que é esse que a gente vai entrar agora, certo? A gente vai ter esse pico. Depois, quando ele baixa, as pessoas vão voltar para a rua, vai ser aliviada essa quarentena e aí tem um recontágio. Como é que é esse problema? Quanto tempo isso vai durar? Essa é a pergunta que todo mundo está querendo saber e talvez não tenha uma resposta. A gente não pode dar essa resposta, porque nós não sabemos. Nós podemos estimar de acordo com a distribuição, com o número de infectados, porque a gente tem que entender que até o momento nós não temos muito denominador, porque nós não estamos testando todo mundo. O mundo ideal seria se nós testássemos 210 milhões de brasileiros, mas isso não vai ser feito. Então, essa é uma conta estranha, porque o Brasil optou por testar os pacientes sintomáticos, aquelas pessoas que estão doentes e que vão para o hospital ou profissionais de saúde. Quando nós tivermos um número de testados maior, talvez a situação nos permita uma análise um pouco diferente, entendeu? É isso que eu quero dizer. O Brasil tem que fazer uma análise diferente, por exemplo, do que fez a Coreia, que testou todo mundo, a Coreia do Sul. Ela teve uma estratégia diferente. Medindo febre de todo mundo o tempo todo, né? Não, ela testou, ela fez teste. Todo mundo testou. E aí vira rotineiro o teste, para ter certeza que aquela pessoa não pegou num outro momento? Não, aí num momento não. A estratégia não é essa. A estratégia é controlar a epidemia e, aos poucos, a população, todos nós seremos infectados. Todos nós seremos infectados. Essa é a realidade. Vai todo mundo pegar? Isso é outra coisa que vai... Todo mundo vai pegar. Certamente. Vamos desenvolver nossa imunidade, vamos desenvolver nossos anticorpos contra esse patógeno. Isso é o esperado epidemiologicamente, né? Isso é que se espera. Agora, em quanto tempo isso vai ocorrer, Bruno? As, digamos assim, as estimativas mais pessimistas no Brasil, considerando que nós estamos num momento de subida da curva epidêmica ainda, né? Essa curva se espera que ela alcance o pico dentro de mais ou menos um mês, portanto, até lá a epidemia está em ascensão, né? De maneiras diferentes pelas diversas regiões do Brasil. Mas nós estimamos grosseiramente que nós ainda tenhamos aí os dois meses bem duros. — E por que que a gente está em casa, então? Isso é uma outra... Assim, está começando uma... A gente vai ter uma pergunta aqui de uma leitora que mandou, queria saber sobre letalidade entre jovens, que parece que tem tido mais casos, que no início eu dizia que não era. O pessoal que está na faixa dos 30, que não é meu caso, mas que queria estar na rua, cara, eu vou pegar mesmo, porque eu não pego logo e fico em casa. Qual é a explicação precisa? Se ela vai ficar 14 dias em casa sozinha, ela vai contaminar os pais. Qual é a lógica? — Qual é a sua pergunta? Acho que eu não entendi, Bruna. — Até porque eu misturei duas perguntas em uma coisa só. Vamos tomar por parte. Primeiro, a letalidade entre os jovens. Se mantém o que tem sido mostrado até agora? — Olha, Bruna, a nossa população não é uma população igual à italiana ou igual à francesa. Ela não é. Nós temos uma população que não é tão idosa. Então, provavelmente, nós vamos ter uma mortalidade ou uma letalidade, mas falando em mortalidade, maior entre pessoas jovens. Hoje, as pessoas que estão internadas na rede privada e na rede pública brasileira não têm uma faixa etária tão alta quanto a italiana. Ela é mais baixa. — Entendi. — Ela é mais baixa. Nós não temos os dados todos ainda, mas nós já sabemos que ela é mais baixa. A média da idade não é 80 anos que nem está sendo lá na Itália, onde o número de pessoas idosas hoje morreram 800, quase 900 pessoas. A situação aqui é diferente. Não pode todo mundo ser infectado ao mesmo tempo e não pode os 20% esperado de casos graves que vão demandar o hospital demandarem ao mesmo tempo. Por essa razão, Bruno, é que o isolamento social é para todo mundo. Porque você imagina, vamos fazer uma hipótese de que, então, ficassem doentes só os mais jovens, mas não importa, porque se eles ficam doentes, eles vão demandar o hospital em 20% dos casos e vão fazer pneumonia em metade desses, exigindo ventilação mecânica, etc., etc. Então, a estratégia está correta. — É porque alguém fez uma pergunta aqui, o Plínio Profeta, eu acho que tem a ver com essa confusão. Tem uma ideia, acho que está com uma ideia nesse discurso na rua, esse papo de rua, que a faixa etária que não está de risco, se pegar, não dá nada. Dá, tanto é que agora vocês já estão com hospital cheio de pessoas fora da faixa de risco. A pessoa fora da faixa de risco também pode acabar hospitalizado. — Vou repetir, a média do que está internado no Brasil não é de idosos velhinhos, não é. É gente mais jovem, tem gente de 40 anos, tem gente de 30 e poucos anos internada com pneumonia grave, grave, dependendo de respirador. Nós esperamos que todos se recuperem. É claro que a chance dessas pessoas se recuperarem, Bruno, é muito maior. Por quê? Porque existem mecanismos que nós chamamos, mecanismos que causam inflamação, mecanismos inflamatórios. A pneumonia causada pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-2, que é o nome do patógeno, é muito grave. É uma pneumonia que contamina os dois pulmões e que causa realmente uma doença muito séria, com insuficiência respiratória muito grave, dependendo de ventilação mecânica e com o agravante. Ela demora a curar. A média de internação em terapia intensiva desses casos, independentemente da idade, é de três semanas. É muito acima de uma pneumonia comum. Então, é isso que é a nossa preocupação. Se todo mundo ficar doente, digamos que todo mundo que ficasse doente fosse jovem. E ia acontecer a mesma coisa, Bruno. É o mesmo colapso. Então, assim, o sistema de saúde não aguenta, não aguenta e nós vamos aumentar a morbe e mortalidade desnecessariamente. Por isso é que o isolamento social é não só defensável, como talvez a única arma que nós tenhamos. Bom, a última pergunta agora, doutora Margareth, tem em relação com outra preocupação entre as pessoas, que é o que eu faço se eu estiver desconfiado que eu estou? Como eu me porto em casa e qual é o caso da pessoa ir para o hospital? E antes de a senhora responder, só lembrete, jovens ouviram o que a doutora Margareth falou, não tem nenhum jovem invencível. Tá ruim, vai no hospital, vai ficar doente, pode não ter vaga. Então, não é para sair na rua de corajoso para pegar. Voltando à pergunta, então, como agir em casa? Como é que você acha que tem? Pegou e aí? Mora com alguém, enfim. Olha, Bruno, eu acho que se você tem sintomas, né? Até que prova encontrada, se você não tem nada grave, você deve ter os cuidados que a gente sempre tem quando tem um resfriado ou uma gripe. Você sabe que é uma coisa chata, que pega, que vai levar uma semana incomodando com coriza, com tosse. Então, toda pessoa quando está gripada, em geral, a gente tem cuidado com quem mora com a gente, né? Com gente mais velha, com criança, criança pequena, sobretudo, né? Enfim, cônjuge, quem é casado, companheiro, companheira, não importa, né? A gente sempre tem um cuidado. Olha, estou super gripado, né? Fica longe de mim um pouco, nada de selinho, nada de namorar muito, entendeu? Então, assim, isso já é um bom senso que já funciona sempre. Se você sabe que tem uma doença, que pode ser grave, né? Que não é grave na maioria das vezes, mas que pode ser. Que é muito mais transmissível do que a gripe comum, que ela é. Ela transmite muito mais. Tem que fazer uma conta com uma conta fácil de entender. Quem tem coronavírus não transmite só para mais um, entendeu, Bruno? Transmite para três ou quatro. A transmissão é geométrica, não é agitmética. Então, eu acho que os cuidados são do máximo de rigor possível. Se isola, enfim, até que prove em contrário, até que melhore. Por quê? Porque o certo seria, no mundo ideal, ir no posto de saúde ou numa clínica e fazer teste para ver se é ou não é, concorda comigo? Claro. Isso não vai ser possível porque não vai ter teste para todo mundo. Nem nos Estados Unidos tem. Nos Estados Unidos está faltando teste. E quando você fala em sintomas, tem um paciente assintomático. Você pode estar já doente sem nenhum sintoma? Você pode estar passando pela doença sem apresentar nenhum sintoma? Ou você tem que apresentar todos os sintomas ao mesmo tempo? Você pode ter sintomas de gravidade variável. mas, em geral, em geral, você tem febre, tem tosse, tem um desconforto. Eventualmente, há casos agora... Porque também tem que entender, Bruno, que nós estamos aprendendo muito. Exato, né? Nós estamos com uma doença nova. É por isso que são perguntas... São perguntas meio repetidas, mas é porque mudam muito. É por isso que eu estou perguntando de novo, né? Então, nós também estamos aprendendo. Por exemplo, para dar um exemplo que não é mais tão anedótico, ou seja, tão raro quando começou, mas, assim, há muitos relatos de que as pessoas perdem o paladar e o olfato. Então, assim, isso é uma coisa nova. Nenhuma outra virose causou isso até agora. Mas já há vários relatos, inclusive, publicados na literatura médica. Então, assim, às vezes começa com uma dor de garganta muito forte e logo depois vem a febre. Isso, às vezes, desaparece quando é uma forma muito leve. Às vezes, aparece um quadro leve e quatro, cinco dias depois vem uma falta de ar, uma insuficiência respiratória aguda, abrupta, que o indivíduo tem que ser internado rapidamente, entendeu? E é rápido, você é ter rápido. Às vezes, é. Então, a doença tem um certo polimorfismo, entendeu? E isso também tem que ser levado em conta. Nós estamos aprendendo também com ela. Nós estamos tratando de uma coisa que é nova para todo mundo. Doutora Margarethson, qual a senhora que vai deixar hoje, segunda-feira, no cenário atual? Qual o recado mais importante que a senhora deixaria? Acho que é importante dizer agora. Olha, eu queria deixar um recado, Bruno. Acho que você me inspirou para deixar um recado. para os mais jovens, para os seus contemporâneos, sabe? Nós não somos invencíveis. Ninguém é invencível. E a nossa cultura, ela tem uma coisa, tem coisas maravilhosas na nossa cultura, mas ela tem uma coisa que é muito ruim, que é a indisciplina. Quando nós estamos dizendo, olha, o melhor tratamento é a prevenção, ou prevenir é melhor do que remediar, como a gente aprendeu com os nossos avós, isso ainda continua verdade. Então, se nós estamos dizendo, fique isolado socialmente, é porque essa, até o momento, ainda é, esse ainda é o melhor conselho que eu posso dar a todos vocês. Doutora Margarethson, muito obrigado pelo tempo. Eu imagino a confusão. A senhora me desculpa a insistência, mas era uma entrevista que era importante para o programa. Obrigado, a gente tem que contar. Obrigado, bom te ver. Beijo para a sua mãe. Beijo para a sua mãe. Ai, mãe, está ouvindo, né? Tchau, Doutora Margareth. Tchau. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima. É, gente, eu vou... Eu vou...